Há exatamente 82 anos, no dia 24 de fevereiro de 1932, entrou em vigor no Brasil o Código Eleitoral Provisório. Pela primeira vez, estava garantido às mulheres o direito de votar. Dois anos depois, em 1934, a paulista Carlota Pereira de Queiroz foi eleita a primeira deputada federal. Ela abriu caminho para que, em 2010, o Brasil tivesse a primeira mulher na presidência da República. Apesar de termos uma mulher no mais alto cargo público do país, ainda é muito pequeno o número de brasileiras na política. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, apenas 9% das vagas são ocupadas por mulheres e, no Senado, 13%. E para conversar sobre a participação das mulheres na política, está aqui comigo no estúdio a deputada Ana do Carmo, do PT, que já está no seu terceiro mandato. Boa noite, deputada. Obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Nós que agradecemos. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde a senhora atua, um total de 94 deputados, apenas 10 são mulheres. Por que esse número ainda é tão pequeno? Pois é, então. 10 mulheres é pequeno. E, assim, eu vejo, nesse cenário todo, muita dificuldade para que a gente consiga avançar com mais mulheres sendo eleitas nessa próxima eleição desse ano. A senhora acha que a vida familiar interfere na questão da política? Afasta um pouco a mulher nesse sentido? Na verdade, assim, as mulheres hoje, apesar das novas leis, que os partidos têm que preencher a cota para concorrer às eleições, muitos partidos ainda compõem a cotas, mas com pessoas só para cumprir a lei. Mas, na verdade, boa parte das mulheres que compõem os de vários partidos acabam não fazendo, assim, uma campanha de verdade. Não são, assim, mulheres que têm um trabalho para conseguir adquirir votos para chegar a um parlamento. Então, infelizmente, a participação da mulher ainda é bastante tímida. E, assim, uma das dificuldades que eu vejo é que a política como um todo, principalmente a política com seriedade, a participação, assim, consome muito tempo da gente, consome muito tempo das pessoas como um todo. E as mulheres têm, por mais que muitas pessoas acham que não, mas a mulher tem dupla jornada, né? Trabalha fora, trabalha em casa, tem que se preocupar com os filhos, boa parte das mulheres tem filhos. Então, assim, essa dificuldade toda acaba dificultando também a participação das mulheres. Então, a gente, assim, precisa de que os partidos, né, de fato, incentive e dê mais condição para as mulheres, né? Hoje a condição se fala nas cotas, mas, na verdade, muitas vezes os próprios partidos acabam não dando uma prioridade da forma que precisaria dar para as mulheres poder conseguirem alcançar um cargo de vereadora ou de deputado, né? Ou de deputada. Você veja que São Bernardo tem 29 vereador, não tem uma mulher, né? Eu fui eleita em 88, foi eleita eu e mais uma mulher. Depois, na próxima eleição, eu já fiquei sozinha e fiquei três mandatos de vereadora, só eu de mulher, numa câmara que era 21 vereador. E de 88 para cá, desde a sua atuação, o que mudou no cenário da participação da mulher na política? Qual que é a diferença dessa participação? Pois é, então, a diferença é que os partidos hoje colocam mais mulheres para tentar, para ser candidatas, né? Mas, assim, não existe hoje, em partidos nenhum, grandes números de mulheres liderança, não. Está difícil, não tem. Então, isso dificulta muito, né? Porque a liderança, uma liderança você não forma de um dia para o outro. Isso demora longos anos para se preparar e para se ter conhecimento, para que uma liderança fique coincida para poder, num determinado reduto, para ela poder adquirir um número de votos suficiente para ocupar uma cadeira. E o que, na sua opinião, deputada Ana, deve mudar na legislação para favorecer a participação das mulheres? A reforma política, por exemplo, seria um caminho? Olha, a reforma política seria um caminho, porque a desigualdade também, ela é muito grande. Então, assim, a reforma política, ela vem contribuir para que a gente possa ter mais mulheres sendo eleita, né? Se acontecer a reforma política de fato. Então, assim, eu vejo, assim, com muita tristeza, assim, o número pequeno de mulheres, né? Nos poderes. Mas, enfim, a gente, vamos tentar mudar esse quadro e trabalhar para que a gente possa ter mais mulheres, né? Eleita aí esse ano, para que as bancadas femininas possam aumentar. Tá certo. Deputada Ana, muito obrigado pela sua visita aqui, por nos atender e contar um pouquinho desse histórico da participação da mulher na política. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que te agradeço e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.